Primeira coisa que eu preciso fazer, entender onde é esse eixo. Sim, eu preciso me entender. A partir do momento que eu coloquei toda essa postura, eu vou subir na meia ponta bem alta, levar meu xixi lá pra frente e aí, ah, vou entender como que é o meu eixo com o braço em primeira. Os dois pés no chão. Ah, legal. Eu percebo que se eu recolho um pouco os braços, eu começo a querer ir pra trás. Se eu coloco esses braços muito esticados, eu começo a querer ir pra frente. Tem um ângulo perfeito pra cada um de nós, pra gente ter esse braço ativado. Show? Cuidado. Cotovelo pra baixo significa que a escápula não tá ativada. Mantenha o seu cotovelo pra cima. Já é 50% de ativação da escápula fazendo isso. Show? Beleza. Depois que eu entendi isso, tá? Agora eu vou entender como que é o meu balance com o braço lá em cima, na quinta posição. Ah, aqui. Por que que o balance com o braço em cima é diferente de um balance com o braço embaixo? Porque a ativação da escápula é diferente. Olha só. Essa daqui é minha escápula. Tem uma boa camada de gordurinha aí, né? Não sei se dá pra ver direito. Dá. Ó, tá vendo? Minha escápula, ok? Tá. Braço em primeira. Vou ativar essa escápula aqui. Braço em primeira. Escápula ativada. Show? Dá pra ver aí, Tia Ju? Uhum. Tá. Agora eu vou levar meu braço lá pra cima. Escápula ativada com o braço em cima. Percebe como a dinâmica é diferente? A musculatura que eu uso pra ativar é totalmente diferente. Aqui eu pressiono, ó. Eu consigo ativar toda a musculatura em volta dela. Conforme eu subo o meu braço, essa escápula é alada. Conforme ela faz esse movimento pro lado, eu acabo tendo que usar outro tipo de musculatura ali. Eu não consigo ativar todas. Então, a minha ativação da escápula muda conforme o meu braço muda. Por isso é tão importante a gente treinar dos dois jeitos. Tô lá. Se você é professora, dê balance pros seus alunos. Em primeira. Em segunda. São outras sensações. Voltei pra primeira. Levei pra quinta. Aí eu vou treinar todos esses balances. Dois apoios no chão, trocando os braços. Sim? Voltando esses braços. Ok? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa em um apoio só. Então, eu posso estar em um cupê. Tirei lá o meu balance. Cupê. Tudo lá no lugarzinho. Tirei meu balance. Levei meu braço pra segunda. Voltei meu braço pra primeira. Vou subir meu braço lá pra quinta. Vou abrir meu braço pra segunda. Vou respirar meu braço. E vou finalizar meu balance. Aí eu começo a realmente treinar. Tirei meu braço pra quinta. 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 Tirei meu braço pra quinta.